Oi gente, pode ter certeza que eu não posso apregar nada, mas infelizmente o poder executivo do nosso município não me dá um mínimo de resposta para acreditar na palavra de ninguém, a não ser o processo licitador que está escrito. Porque quantas vezes diz que fez isso, mas aqui eu me citou o seu direito de tal forma, mas na realidade eu cortei o papel da tua mão diferente. Como as contas de janeiro, como esse processo licitatório aconteceu em janeiro, as contas de janeiro ainda não estão se estendendo, eu estou aguardando, divulgar para eu ver a gente fazer isso. Você está entendendo? Então assim, aí você vai no Guedes, imundo sujo, se gastou mais de mil reais para poder colocar meio fio no Guedes, está lá, bucado meio fio pelo chão, a placa da obra, botar o fogo, fazendo nojo, lixo, o Guedes está sujo, bico com o Baldezinho, imundo, cadê a Serra e Corrêa, cadê a Joga a peiava para fazer a vacunação, e aí eu digo que a gente já começou a respeitar o cenário, a entrada da cidade é a cara da gestão, isso é uma frase que não é nada. A entrada da cidade faz medo, faz medo, porque cheio de mar pode se esconder em uma pessoa, para poder assaltar, para poder ter um crime, pode ter um animal que sai do local, o senhor, que é o secretário de rocas, fez para a notícia, ficou maravilhoso, velho. Mas esse secretário fora cheio de Itaí, está bom, se me enxando, está aqui, se estando, já. Eu tirei as fotos, está aqui, tirei fotos, anexei as fotos, encamiei o aviso, está a senhora perfeita. Eu errei, eu vou, eu vou, essa ela disse, eu vou ter os três também. Mas eu acho que, diante da necessidade, seja lá o que ela for, ela tem que resolver o problema da sociedade. Porque a gente entrava, porque hoje, já se roubando, vai uns R$ 60, R$ 70 milhões, não justifica a situação estável. A cidade, hoje, parece que se entregue às buscas. Eu vejo um governo, um governo, me perdoe, eu faço esperança, mas eu não vejo esperança em muita coisa no que você faz no caminho. Mas tudo bem. Então, todas as minhas solicitações, infelizmente, eu trouxe um descarte, que aqui, senhor presidente, não é pessoal. Nada do que eu trago aqui, é para a pessoa. Porque o senhor é pai, não sei como é que o senhor age dentro da sua casa, nem que o senhor não é, nem que o senhor se... Não quero nem tomar conhecimento, porque o senhor aqui é presidente dessa casa. Ah, exatamente. Se o senhor, por exemplo, semana passada, ele chegou de expressar, Isso é pessoal. É errado. É errado. Mas eu não me perdoe para que essa situação. Porque ficou lá. Mas, infelizmente, eu tenho que tratar que as coisas do presidente. Que é ele ou não. É presidente. Eu vou ter, e é presidente. Com certeza. E aí, quando eu faço as solicitações, que o senhor falou assim, na sua pronunciada, não sei para que essa harmonia toda. Eu vou ter a causa. Eu não sei. Eu não sei. Vereador, se me permita, porque eu já consegui a parte. A parte. Quando eu terminar, o senhor é magnânimo presidente, o senhor vai ter o seu presidente. Você está querendo? Então, assim, então, eu espero que a gente continue mantendo a relação institucional aqui, porque eu fazer parte ou não, querendo ou não, a não ser eu diria a vida lá adiante. Mas eu não estou, né? Então, então, eu fico extremamente decepcionada no que se apresenta hoje. Mas fazer uma montura fria é uma situação política. Infelizmente, infelizmente, quem colocou o senhor hoje como presidente não é como o senhor cego ultimamente. Infelizmente, não é. E é uma terceira missão que eu tenho. Por quê? Porque, infelizmente, nós hoje estamos ao lado de vocês. Hoje, se manifesta. Hoje, infelizmente, a presidência se manifestou contra o povo de concessão do Jacinto. Porque o governo hoje da Salaaméia Correia é contra o povo de concessão do Jacinto. e não siga o que o senhor quiser. Mas, não vai calar a minha boca. Me perdoe, não tenho conta. Estou decepcionada porque uma comissão dessa é de extremo importância. Já coloquei aqui, independente da sua vontade, amanhã de manhã, vamos, a prefeitura. Não vai ser a leitura de bem-estar usar esse renda. Se não for, eu vou falar. Porque a agonia toda, por exemplo, vai adquirir um elevador que é mais de 70 mil reais e vai ser até onde que botou o elevador na cama. É uma missão. Cadê o elevador? Isso é o que eu chamo de agonia. Isso é o que eu chamo de agonia. O plano elevador ninguém sabe onde está, ninguém sabe onde foi instalado. Isso é o que eu chamo de agonia. Eu chamo de agonia a minha sim, que é a reforma desse regimento que tem um bocado de regularidade. Chamo sim a leitura e a agonia a sim. E chamo sim, velhador. Vamos com nós. Pia do Rico, amanhã, presidente, vamos lá ver a comissão que está organizando o percurso. Vamos? Todos? Está aqui o meu repúdio ao que está sendo feito nessa casa. Deixo muito claro. E aí eu deixo muito claro outra coisa. Não vou aceitar retaliações. Não vou aceitar a perseguição interna. Não vou aceitar qualquer tipo de manifestação contra o meu mandato. O regimento interno diz qualquer proposição que seja tomada contra alguma situação dos vereadores nós podemos fazer recorrer juridicamente contra o ato do presidente. Podemos fazer isso, meu irmão. Estou triste e decepcionada. eu deixei isso para eu não descei diálogo. Tentei deixar isso para outro tempo. Ouvi o conselho de vereador Moisés, ouvi o conselho de vereador Edinal, de Pedro, de Lucas. Bons conselhos você me deu, vereador. mas às vezes é muito difícil a gente agir com o estômago enquanto que o coração bate de uma forma tão acelerada. Essas são as minhas palavras uma boa noite.